Beach and Play? É isso? Isso. Maravilha, marca esse nome, hein? Tem informática, tem jogos, tem um monte de coisas gostosas que a gente adora mexer. Tem ideia de presente de Natal pra adiantar, não tem? Temos, é só que eu só pedi. É, já pensou presentear com uma máquina, hein? Pode ser um Pentium 166 MMX, que tal? A pessoa gostaria, eu acho que adoraria, olha. Pentium 166 MMX, tá com que configuração, Cristiano? Tá com 16 MB de RAM, HD de 2.5, monitor SVG A-Colo 0.28, 14 polegadas, mouse Windows 95. Tá saindo quanto? Uma mais oito de 126,50. Beleza, gostou? Hã? E o outro, é um 200 MMX? Com 16 MB de RAM, HD de 4 GB, monitor SVG A-Colo 0.28, 15 polegadas, kit multivídeo 24x, placa fax por 33,600 pps, mouse Windows 95. Uma mais oito de 194,40. Maravilha! Gostou do preço da sua snack? Se de repente, você não precisa dar uma máscara, pode dar um scanner de presente. Não pode? Esse aqui é o ScanScan Magic, 4.800 dpi, 299 à vista. E pra deixar você de boca bem aberta, a gente termina com uma impressora Canon, BJC 620 por 399? Só isso. Ah, gente, é aqui, no Shopping Marajoara. Na compra, tô lendo aqui, na compra de qualquer configuração, você dá um estabilizador de um KVA e um CD rack, é a sua escolha? Exatamente. Muito bem. Shopping Marajoara, Avenida Nossa Senhora do Sabará, 765, telefone 521-2828. É isso aí. Beat and Play.